Me diz o que você vê Uô, poder Uô, poder Me diz o que você vê Me diz o que você vê Uô, poder Uô, poder Eu construí o meu primeiro robô Quando eu estava em 3º de aula Em 3º de aula Eu comecei a pensar Eu comecei a ser um robô Develoca como um sonho Em 5º de aula 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 Compartilando Em 5º de aula A speaking de bom Uou em 6º de aula Então aqui En touch Isso mata Subte brighter Em 5º de aula Esa grupada É uma borda Para aqueles sensores em os olhos para observar os movimentos da humanidade. Ele tem as direções que permitem os movimentos. O wings também flam ao lado. Eu não tinha nem escola amigos que estavam construindo robots, então, eu aprendi com o meu pai e aprendi sobre robôs. E também, eu aprendi sobre robôs. Eu também aprendi sobre robôs. Por isso, eu pensei que é bom fazer uma equipe. Nós somos uma equipe que participa na competição de robôs. Nós temos três meses para construir a robôs dentro de um ano. O mundo é um ano. para construir a robôs. O mundo é um ano. para trabalhar com o projeto. Até mesmo no dia, eles ficavam lá por 4 horas. E no dia em dia, nós ficamos 14 horas trabalhando. Nós começamos a fazer mais tempo do ativismo do que a casa. Então, todos os membros da equipe começaram a se sentir muito perto. É como uma família, você fica bem, e você pode falar sobre tudo. e eu não sei se fazer nada. Eu tenho a experiência de construir um robôs. Eu tenho a experiência de construir um robô. Eu tenho a tecnologia para construir um robô. Mas isso é mais importante. Eu tenho a experiência de construir um robô. Eu tenho a experiência de construir um robô. Quando eu era pequeno, eu só que não me senti o que eu tinha ouvido. Eu apenas me senti a falar sobre o que outras pessoas. Eu senti a falar sobre os outros. Eu senti a conversar. Eu senti a conversar. Eu sempre pensei a falar sobre o que ela está fazendo. Eu sou o meu nome, Fati Zaki Inoi. Eu sou a população do meu time com o meu time de segunda 1. Eu sou a porção do seu primeiro. Eu sou o programa do seu trabalho,対endo a todos os meus ativos. Eu sou a primeira vez que ele trabalha com o meu time de trabalho. Eu sou o meu time de trabalho para fazer robôs. Mas recentemente, eu fiquei pensando sobre como é que a sociedade pode funcionar. Se você sabe como divertido a engenharia, você pode te ajudar a experimentar. Para mais mulheres interessados em engenharia, é nós que estamos trabalhando no campo. Ninguém pode fazer isso, então eu quero continuar trabalhando para as mulheres robóticas. E aí, governantes? E aí, governantes? Já estivemos sem voz. Já nos calaram muito. Mas agora, somos a força no som grave dos nossos tambores. Me diz o que você vê, me diz o que você vê, me diz o que você vê. Voou, voou, poder.